Lindo Moisés, que é o camisa 11 desta equipe do Concórdia. Olha aí a chegada! O corte feito tirou ali o Gabriel Pérez. Então eu preciso dar uma arrumada aí na minha escalação. O Moisés está com qual camisa então? 11. Contra-ataque para o Galo do Oeste. Se manda para o campo de ataque o Concórdia. Tito, boa abertura. Aqui na direita, Jean Lucas. Tito, lindo lance, limpou a perna esquerda para o gol, para a defesa do Beliato. Jogadaça do Tito, limpando para a perna esquerda, finalização bonita. Mas estava lá o Beliato para espalmar. Por outro ângulo aí, a bela jogada do Tito. 0 a 0. Bola com o Concórdia. Saída errada. Vem o Marcílio, bola erguida lá para dentro da área. Tem sobra no chute do Medina para o gol! Gol! Gol do Marcílio Dias! Medina! 16, primeiro tempo. Ele abre o placar para o Marcílio. Festa do torcedor marcilista no estádio do Dr. Ecilio Luiz. Medina! Mostrou que tem faro de gol. Veja a roubada de bola. Levantamento feito pelo Léo Santos. Ótima bola do Léo Santos. O Medina pegou de primeira. Bateu a bola de voleio que tocou no chão e matou o goleirão do Concórdia. Não deu para o Éder. Medina abre o placar. O Marcílio Dias está na frente. 0 para o Concórdia. 1 para o Marcílio Dias. Medina! Melhor lá atrás para o Gabriel Pérez. Forte feito pelo TT. Recuperação do Marcílio Dias chegando na cara do gol. Outra vez limpou o Roberto para bater para o gol! GOOOOOOOL do Marcílio Dias! Roberto! Favoritismo marinheiro. Vai abrindo boa vantagem o time do Marcílio Dias. Olha a metida de bola. Chegou de novo na cara do gol. Léo Santos para fazer o dele! Bateu para fora! Está jogando demais o Léo Santos! Está aparecendo em todas as partes do campo. O Lucas, o próprio Felipe. O Felipe não tem essa característica. Tito virando bola na esquerda para o Moisés. Ele é habilidoso. Moisés bate! Beliato! Defesaça do goleiro. Com uma lesão muscular. Olha o que parece. Rodrigo. Levantamento. Chegada do Marcílio. Pintou o gol! Bola para fora! O Roberto perde um gol incrível. Veja só. Cruzamento do Rodrigo na medida. Sem marcação. Concórdia tem pressa. Moisés. Olha a sobra de bola aí para a Ginha Lucas. Ele bate para o gol! Que belo chute do Ginha Lucas! Veja! Perna direita para o gol! Deu um salto! Olha o Concórdia chegando. Moisés foi para o chão. Falta não, né? Seria pênalti. Reclamou de falta o Moisés. Olha a sobra. Ginha Lucas na cara do gol. Alisson vai marcar. Itaperuna! Gol! Do Concórdia! Léo Itaperuna. Camisa 20. Na bela jogada do Ginha Lucas. Ele colocou o Léo Itaperuna na cara do gol. Azaga parou. Ficou pedindo impedimento. Deu bobeira. O Itaperuna.